Viver em comunidade não é fácil, mas para quem tem um sonho, a gente sempre corre atrás, quem quer corre atrás. O quarto virou uma sala de aula, virou uma sala de oportunidade, porque as crianças elas entram aqui com um sonho muito grande. Elas vêm aqui e elas falam assim, não, aqui é o lugar que vai me salvar, aqui é o lugar que vai me permitir ser transformado para eu sair desse lugar. O quarto virou uma sala de aula. Viver em comunidade não é fácil, mas para quem tem um sonho, a gente sempre corre atrás, quem quer corre atrás. Música Portanto que quando eu saí de casa, eu senti algo estranho, pô, já está tudo quieto, sabe? E quando eu cheguei aqui na esquina, começou o tiroteio e eu batendo na porta e as meninas não escutando. E eu abro a porta, abro a porta e começou o tiroteio, eu tive que subir. O quarto virou uma sala de aula, virou uma sala de oportunidade, porque as crianças elas entram aqui com um sonho muito grande. Elas vêm aqui e elas falam assim, não, aqui é o lugar que vai me salvar, aqui é o lugar que vai me permitir ser transformado para eu sair desse lugar. E eu estou emocionado assim, muito emocionado, muito feliz, sabe? Não adiante, né? A conquista é muito grande. Dançar no mundo lá fora, sabe? Dançar nos maiores faltos. É a nossa turma, foi muito esgotada, apesar dessa dança. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri